Tá tudo na portinha deles, mas por enquanto a gente vai manter... Valeu, Lua Machado, pelas experiências. Segundo pacto que eu fiz com ele, tá? É... É o seguinte. Mano, a tropa do Joãozinho, que é daqui, tretou com a tropa do Ultragás, que é de lá. Tretou na pista. Mano, segue a parada, tá ligado? Segue a treta de vocês, resolve o BO na pista, é isso. Acabou o BO, mano, me manda uma mensagem. Mas, ó, tretei com a tropa do Ultragás lá e pá, foi isso, isso e isso. Os caras vieram cobrar e pá, 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 sequestrou o nosso e pá. Me avisou direitinho, mano? Suave, tá ligado? Porque, assim, eu fiz um combinado com ele lá, um pacto com ele. Pra não ter, tipo, guerra desenfreada e, tipo... É assim, mano, o papo é reto. É... Pra que serve o poder? O poder serve pra arrumar dinheiro, obviamente, né? E uma coisa tá ligada à outra. Dinheiro traz poder e poder traz dinheiro. Então não adianta nada, mano. A gente ficar em pé de guerra do caralho. A gente se falir. Os dois lados ficam falidos, ferrados. E, tipo, eu não vou ter força pra poder tirar os bagulhos deles. Eles não vão ter força pra poder, sei lá, tentar alguma coisa com a gente. Então, assim, não é bom pra nos dois lados. O nosso bagulho é ganhar deles na inteligência, tá ligado? Nosso grupo é melhor, é mais inteligente. Os caras lá tem o tic-tac e o máximo. E o tico ainda é esquisito. Então, assim, a gente vai ganhar deles na inteligência. Na parada fazendo a parada direitinha, tá ligado? Então, a visão é essa. Tretou com os caras? Chega pra mim. Passa a visão. Pode ser por mensagem mesmo, se eu não tiver por aqui. Tiver o celular descarregado. Porque quando eles vieram chegar e falaram assim, Ah, mano, os caras vieram aí, pá, que tretaram com os nossos aqui. Mano, se eu ver que vocês estão certos, eu vou comprar o barulho de vocês e vou falar assim, Mano, é isso mesmo. O bagulho é esse. O papo é reto. E é isso. Se quiser, cobre os caras na pista aí, que os caras também estão cheios de ódio. O que aconteceu hoje? O pessoal da Eslováquia aí tretou com os Tramonta. Os Tramonta fizeram aí covardia. Pegou dois deles e tal. Os caras me passaram o papo. Mais tarde hoje o Lobo veio me ligar. Ah, que os caras aí veio e pá. Falei, mano, é isso mesmo. Os caras tiveram a giro certo. Pegaram dois deles aí. E é isso. Se quiser cobrar, cobra na pista aí, irmão. Mas o problema é que os caras tiram a mochila, tá ligado? E isso que é foda. Então, esse papo aí eu vou desenrolar. Porque esse daí já não é papo de um. Porque tá zoado, tipo... A gente não sabe quem é os caras. É, então. Os caras é favela e tiram a mochila, mano. Não tem mais, tá ligado? Isso daí eu já vou cobrar o trouxa do Lobo já, tá ligado? Porque isso daí pra mim é... Tipo, é o cara que... Eu também acho, viu, o Patino, que tipo assim, mano, arrumou o caô com a mochila, mano. Assume o B.O. com a mochila. Isso aí é muito mania dos Jhp lá fazerem isso aí. Mano, eu queria muito dar uma ideia nesses caras. Mas já que tu falou que não vai fechar com eles, tá tega. Mas passa essa visão lá pro Lobo lá, mano. Arrumou o caô com a mochila, assume o B.O. com a mochila, mano. É isso, mano. Cara, o B.O. tá foda, viu, Patino? Que os caras lá estão tudo igual o Lobo aí. Parece que eles estão tomando a tira de feição. Estão lembrando de muita coisa. Acabaram de me ligar aqui. Estão com três meus aqui. Estão dando um tiro nos meninos aí na pista e tudo sem mochila. Aí fica foda, né? Aí quer roncar demais. Quer lembrar de muita coisa e ainda tirar mochila. Aí fica difícil. A gente levar o bagulho pra frente. Esse cara quer mexer com criança, pô. Esse cara sequestrou uma menina. Sequestrou duas crianças, nossa. É um trovão aqui, é, boy. Calma aí que eu vou resolver esse véu então agora, mano. Ô Chibas, conseguiu falar com o Chibas? O cara vem me ligar e vem falar merda, hein. Tô tendo coragem de botar a cara na pista. Vem cá batendo da G3ada pra hoje. Tá, mano. Tá, mas tá salgado. Quanto? 3, 2, 5. Hã? É. Eu tô gastando 5 vezes o que eu gasto. Tá caçado de 4. Tá quanto? 2, 5, 0. E o G3 tá? 3, 2, 5? 3, 2, 5, cara. Quanto tu me faz? Eu gasto 150K, pô, pra fazer um... Quanto tu me faz? 2 AK e 2 G3. Bagulho não é, né? Tá, mas qual? A 7, 4? A 7, 4. É esse capo mesmo. Pega a tua visão aí, cara. Tu não consegue controlar os teus não, pô. Ah, eu vou te falar aqui. Eu quero G3. Só 2 G3, na verdade. E... 650, pô. 650, pô. Mas peraí, deixa eu ter certeza com o Maquinário tá 5%, que a 7, 4 deu e a outra também não tinha dado, tá ligado? Isso, eu tô medo no cara. Aí eu... Vamos lá. Eu levo pra tu, te liga, eu te ligo. Não, é pra ver. Mano, assim, se tu é mulher pra broncar, se tu é homem pra broncar, mano, segura o bagulho, tá ligado? Aguenta. É isso, bate no peito e cai pra cima do caô. Agora, ficar, tipo, tretando. Aí vem de reclamar. Aí, tipo, o papai dele veio chorar pra cima de mim, que, ah, não sei o que, não sei o que lá. Agora tá, tipo, se escondendo, indo pelo esgoto, é rápido, caralho. Tá, vamos lá, mano. Vamos seguir aqui. É, então é isso. Dois dias aí pra vocês, tipo, fechar os negócios aí com a cúpula e normalizar aí e focar aqui na família, tá ligado? Mano, eu preciso que vocês, urgente, se armem. Tenham estoque de arma, estoque de money, tá ligado? Tenham aí uma grana de reserva, tá ligado? Que a gente chama no mundo do business aí como fluxo de caixa, mano. Porque que, tipo, deu ruim, vocês têm que ter dinheiro pra, tipo, repor o bagulho. Então, assim, ter arma estocada, ter money estocada, ter um dinheiro também reserva, tá ligado? Porque é o seguinte, mano. Eu tô garantindo o negócio de vocês, mas nem sempre eu vou poder ajudar vocês na parada de vocês. Até mesmo porque, mano, ninguém me dá porra nenhuma de mão beijada, tá ligado? Eu fui abandonado no orfanato aí porque os filhos da mãe aí da cúpula estavam me caçando. E eu tive que fazer meus corres, tá ligado? Pra tentar recuperar o bagulho da minha família. Então, é isso, mano. Vocês têm o bagulho de vocês. Cada um tem o seu próprio negócio aqui, tá ligado? Ninguém aqui, entre aspas, aí não tem a parada de vocês, com exceção de uma família. Mas essa família eu, particularmente, tô ajudando. Na medida do que eu posso. Vou até ajudar mais um pouquinho. Mas o resto, mano, todo mundo tem seus corres, tá ligado? Então, assim, mano, faz suas correrias, faz seu estoque, tá ligado? Tenta fazer aí da melhor forma possível. Por quê? A gente vai ter várias paradas pra fazer. O meu plano aí de recuperar a parada do... O negócio da cidade, a gente crescer junto, é grande. E eu vou precisar sempre do apoio de vocês, tá ligado? Agora, o que não dá é eu chegar pra vocês, pra uns ou outros, e falar assim, ei, mano, vamos fazer uma parada? Preciso da ajuda de vocês. Pô, mano, eu tô sem arma. Pô, mano, eu tô sem munho. Ó, caralho. Não tô entendendo, tá ligado? Então, pô, mano, devolve a rota de droga aí, porque, tipo, pô, não faz sentido. Vocês não tão usando, mano, deixa outros usar, tá ligado? Devolve o bagulho que vocês estão, o negócio que vocês estão, e é isso. É o que eu falo, mano. Comigo o papo é reto, tá ligado? Então, assim, o mínimo de vocês é ter arma e munição, tá ligado? Ah, quero fazer algo a mais. Fluxo de caixa. Matem uma grana no bolso, tá ligado? Deixa aí uma graninha aí, porque se der ruim, vocês têm como, tipo, pô, mano, eu sou da família X, tô com fluxo aqui maneiro, pô. Família Y tá precisando? Pô, mano, fazer um empréstimozinho pros caras, tá ligado? Salvo os caras, os caras, pô, já vai lá, dá uma moralzinha, entendeu? Mas na primeira situação, tu que, pô, precisou de uma ajuda, mano, já se levanta e já se reúne. Meu parça. Caraca, como é que apaixonou? E aí, velho, ela tava toda cedinha, era só eu pedi, eu falei, mamoninha, a gente tem que esperar um pouco, porque eu não quero mavoar meu amigo. E aí, velho, agora você fala isso. Pô, velho, na moral, mano, eu ia pedir ela ontem, eu falei assim, velho, não vou pedir, porque o meu parça não... Tipo, eu sei como era, eu queria muito casar com ela, mas eu tenho parça que ele é apaixonado, então eu não vou pedir. E aí, velho, ela tava toda caidinha, era só eu pedir, eu falei, não, maninha, a gente tem que esperar um pouco, porque eu não quero mavoar meu amigo. E aí, velho, agora você fala isso. Pô, menor, eu falei zoando contigo, caraca, tu gamou, então. Ah, meu parceiro, se tu quiser eu facilito aí no pedido. Só que é aquela, né, meu mano, tu vai ter que ter uma moeda aí pra sustentar, né, mano, porque a Turquia, nós aqui da Turquia, é caro a nossa vida, entendeu? O nosso jeito de viver é caro. Mas se tu tiver uma moedinha aí, pô, eu te arrumo, tu quer que eu te arrumo? Já eslizo pra hoje, se tu já quiser casar, né, pelo jeito aí que tu tá falando, meio emocionado, mas dá pra fazer. Vai de fato vestir a camisa do seu de cada partido. Que moleque, cara. E aí, ponto, é... Por causa dessas duas famílias se envolvendo no tiroteio do caralho. Vai chamar os dois fulaninhos e vai dar visão. A pior pena vai ser, obviamente, aí, a dessa pra maior, tá ligado? O maluco vacilou pra cacera. Mano, o pior é que, tipo assim, o tanto que você fala de dinheiro, eu tô achando que vocês estão precisando, velho, porque, tipo assim, eu te passei 300k pra ficar com o carro dois dias, você me emprestou meio dia, no outro dia saiu, no outro dia falou que o carro foi preso, sendo que ele não foi, e aí ainda falta um dia pra me emprestar o carro, pra eu poder sair com a princesa. Ó, pra princesa. E a mãe não vai ter como, tá ligado? Que isso? Porque eu fiquei pobre, tem só 1 milhão e 500 mil na conta. O quê? Ah, meu amigo, você vai perder esse dinheiro agora. Pera aí. Fala comigo, bebê. E aí, bebê? Como é que você tá, bebê? E aí? Bebê, tô com uma proposta. Eu vi você falando do carro, vou te emprestar hoje, mas se liga. Tem um outro carro lançamento. Só tem um na cidade, possível. É o melhor carro que tem. E melhor, eu tenho um contato de mais novinhas também. O que você acha? Pra fazer uma festinha. Tem uma casa também, cobertura, apartamento exclusivo, que eu posso soltar a chave nos teus peitos, pra tu como levar as gatinhas. Ai, Calica. Nossa, velho. O que que tu acha? Pior que você fica netiçando, velho. Dessa negociação. Interessante, né? E o pior é que, mano, eu tô tentando ser romântica agora. Então, eu posso te dar umas dicas também. Entendeu? Bom, eu sou profissional com as mulheres. O que você precisar... Você é um profissional de romantismo. Tudo. Tudo que você precisar. Na hora de... Você não consegue ser melhor que eu. Ah, para. Que isso. É. Você é filho do lobo, cara. O lobo pegou o curso comigo aí, entendeu? Então, é o seguinte. O que dá pra fazer é... Mano, eu tenho várias propostas. Tu me fala o que que tu tem interesse. Se é na cobertura, se é no carro que só tu vai ter aqui pela cidade. Vai ficar o que é esse aí? Ai, irmão. Se eu te falar o nome aí, é foda, né? Segredo, entendeu? É tipo, eu consigo dirigir ele? Consegue. O que tu, meu amigo, vai se encaixar perfeito nele? Pelo amor de Deus. Vai ficar lindo. Tá. Entendeu? Mas aí eu tinha que ver, né? Para ver quanto que você está pedindo, assim, para o acaso. Ah, depende. Dá para lançar ele na tua garagem, assim como dá para te emprestar. E é como você quiser. Entendeu? Não. Lança na minha garagem, velho. Lança na sua garagem. Lança na minha garagem, né? Mas é que custa, assim, uns 2 milhões para mais um pouco na sua garagem. Entendeu? O que você acha? O que pariu? Eu posso pagar parcelado? Quanto? Depende de quantas parcelas e quanto. Ó. Ah. Eu dou uma entrada. Uma entrada de quanto? De 600 mil. 600 mil, tá. É. E aí, vai sobrar quanto? 1 milhão e 800. 1 milhão e 800? Sim, você não estudou, não? Só no total. 2 milhões, mas aí você paga 600, falta 1 milhão e 800, né? É 2 e 600? Não tem desconto à vista? Não, é 2 milhões à vista. Aí, como vai ser parcelado, aí 600 mais 1 milhão e 800 dá 2 milhões. Aí, tu me paga 600, amanhã tu me paga mais 1 milhão e 800, entendeu? Não, mas amanhã eu não consigo, tem que ter mais dia aí. Então, ó, aí 1 milhão e 600 de novo, aí... Então, 6 parcelas de 600, que daí dá 2 milhões. O que você acha? Tá. Qual carro que é? Tá. Eu vou te mandar uma foto daqui a pouco, fechou? Ou se quiser me passa a like que eu vou ir pra gente ver. Tá bom, então. Tá bom, então. Vou falar só com o meu chefe aqui, com o meu chefe que é o cara do momento. Valeu? Tá, fechou. Tá bom, valeu. Tchau, beijinhos. Nossa, eu vou conseguir dinheiro, porque o pai é brabo, o pai é putífero. Carro tem nitro, que isso? É isso, feio. Toma. Nossa. Me fez... Ah, baby. Cheguei, cheguei, cheguei. Fala comigo, bebê. Aí. Tá pelo seguinte, ratinho, eu falei pro ratinho 1 milhão e 600 ali, tá ligado? Tá doido, muito barato. Muito barato? Muito barato, mostag? Muito barato, 3 milhão, 3 milhão, 3 milhão. Tá, escuta, o MT mandou o lock, pai. Tá, nós já vai, nós já vai. Nós já vai, nós já vai. Vamos chamar a ratinha aqui, mas é bem ou bem, cara? E aí, velho? Eu tava esperando logo uma BMW, olha essa porreca que cê me traz, mano. Caraca, velhinho. Porra, caraca. Não, na moral, velho. Porra, velho. Eu tava esperando BMW, esse bicho, uma Ferrari, mano, qualquer coisa assim, de luz. Como que eu, mano, como que eu coloco uma gata dentro daquele carrinho de táxi ali, mano? Ele é que é um Mustang, pô. Ele é bonitinho, tu não viu, não? Pô, chega aí. Pô, Lobinho, chega aí. E esse baguí se detraram aqui, mano? Não, ele gostou, ele gostou do carro de palhaço aqui, pô. Ele gostou desse, que eu sei. Vem cá, Lobinho, pô. Amigo, nessa aqui, as gatinhas se amarram, ó. Ó, olha aqui. Vem cá, Lobinho. Não, pelo amor... Lobinho, entra aqui, Lobinho. Cadê o saltinho rebaixado, né? Não, vem cá, Lobinho. Entra aí, Lobinho. Nesse aqui, Lobinho, as gatinhas... Não, esse carro aqui não dá. Dá sim, Lobinho. Aí, toma a tua cabecinha como fica, filho. Hã? Ó, Inha? Que isso? Esse carro é horrível, irmão. Não, irmão, é muito bom. Ó, tu pode escalar a montanha. Olha isso, sai fumaça na frente. Que isso? Esse carro não dá. Não, peraí, eu vou ter que limpar. Eu acho que você tá vendo errado, hein? Ele tem que usar óculos. Você já fez o exame de... Você consegue ocupar? Calma aí. Ó, mano, você tem que entender, velho. E se algum dia eu preciso da fuga de alguém, velho? É, a gente peça o jantar pra você, Lobinho. Não, velho. Eu preciso de um carro desse logo pra mim, mano. Esse carro pega 500 por hora. Eu preciso de um investimento de milhões e milhões. Esse carro pega 500 por hora, Lobinho. Você tá ficando louco. Esse carro se passar de 100, ele tá chorando, velho. Que isso, Lobinho. Lobinho, dá pra você fazer manobras com esse carro, tá entendendo? Também não precisa baixar a nossa mercadoria, né, Lobinho. Você pode... Não, eu tô do respeito. 4 por 4, subir montanha, passear com as gatinhas no Montichilha de... Esse carro não tem como, velho. Escalar o Montichilha de quase novinha, Lobinho. Tu nem deu a volta no carro, pô. Ele nem andou. Bora aí, Lobinho. Dá uma volta. Não, Lobinho. Dá, dá uma volta. Ô, Lobinho, tu tem que testar o carro, Lobinho. Pô. Bora aí, bora aí. Esse carrão aqui é o carro do Mominho. Pô. Esse aqui... Eu que escolhi pra você? Não. Olha isso, mano. Que isso. Muito bom, mano. Muito bom. Quando eu chegar em algum lugar com esse carro aqui, o Mominho fala assim... Meu Deus, o patati e o patatá tá chegando. É show. Não dá, velho. Esse carro não tem como. Lobinho, é bom que você se destaca. Diferente dos demais. Meu irmão, eu tô pisando até o final. Passou de 150, velho. Tu tá pisando no fundo. É porque tu é pequeno, pô. Acho que não tá chegando o pé no final, não. Olha isso, mano. Olha isso, velho. Mas tu tá enxergando aí, meu Deus. Cuidado. Pra tu tá enxergando direitinho, eu tenho que botar uma almofadinha. Mano, eu tô vendo metade, velho. Metade, né, velho. Eu não consigo ver a rua. É só pra cima. Ah, então é de boa, velho. Véi, o que dá pra fazer, velho? Eu te vendo a Lamborghini, velho. Mas aí... Eu também acho. É 20 milhões na minha conta. Aí nós vai ter que renegociar as parcelas. É. Tô te vendo a Lamborghini. A Aninha, ela vende a Lamborghini dela, pô. Pronto. Nós negociamos a Lamborghini da Aninha. O que que tu acha? Aí tu vai passear. Pronto. A conversa melhor. Tu vai passear com a gatinha no carro da gatinha. Piloto automático. Tem GPS. Tá lindo, Lobinho. Tá ligado, né? Tá. Me chama de amor. Pede com carinho. Me embada gostoso. Ó, o Lobinho gostou desse carro aqui, viu, patrão? Falou que vai ficar com esse. Entendeu? Que ele adorou, amou, curtiu. A gente tá afim de ver uma Lamborghini. Olha. Ó, o outro carro que eu tenho é aquele ali, ó. Aqui dali é o mais pedido aí. Deixa eu dar uma visualizada. Deixa eu dar uma visualizada. O pior é que isso é meio clichê. Já viram vários por aí. Já viram vários. Patrão, é o seguinte. Já viram vários. Ele falou que é uma Lamborghini, tá ligado? Aí o que que eu falei? Eu falei assim. E aí? Irmão, quer uma Lamborghini? 20 milhas no bolso do meu chefe. E é tua. É não? É, porque a Lamba é cara. Ó, esse carrinho também aqui. Deixa eu dar uma volta aí. Deixa eu ver aí. Ó lá o carrinho do ratinho. Que bonitinho, ó. Esse carrinho é esquisito, velho. Esse carrinho é esquisito. Olha aí, ó. Dá ali. Ah, pior que essa escada é muito... É, não sobe essa escada. Nessa não sobe. Fica com a mãozinha bonitinha no volante, né? Olha que bonitinho. Essa aqui sobe, eu acho. Essa aí sobe? Vamos ver. Não. É, tá quase na metade final, né? E aí, como tu quer negociar a Lamborghini e as parcelas da Lamborghini? Mano, a Lamborghini a gente pode... Tipo assim, 20 milhões eu acho que tá muito caro, velho. Muito caro. Uma Lamborghini, no máximo, 3. 3? Tá louco. 3 milhões. Tem aquela bomba lá que tu falou que não quer. Não. 3,5 mil. 15. 500 mil. 500 mil? 500 mil. Bora? Bora. 500 mil, então. Fechou. Trato feito. Aí, falou que não ia pagar mais caro e agora pagou mais caro. Tá vendo como você... 500 mil eu pago. 500 mil tu paga. Então, 250. Parcelada em quanto? 250. 250 mil. Não, mas agora já fechei em 500. Não, só quero se for 250. Não quero mais nem menos. Só 250. Não, velho, mas eu sou homem de palavra. Eu falei que vou pagar 500, velho. E eu quero 250. Só se você quiser. Então eu dou. Você dá... Ah, então pode ser 250. Mas, mano, uma Lamborghini não vale. Eu dou 750 mil na Lamborghini. Não, 250 só. Não aceito menos que isso. Por mim, tudo bem. Por você, tudo bem? Por mim, tudo bem. Vou falar com o meu patrão, então. Pra gente ver como as parcelas a gente pode ir negociando. Tá. Aí, patrão. Seguinte. Ele falou que paga 15 milhões. 15 milha? 15 milha. É, eu acho que eu vou ficar um pouco no prejuízo, mas aí eu dou o resto de presente pra ele. Tu dá o resto de presente pra ele. Só que temos um problema. Ele falou que vai ser parcelada aí o pagamento, pelo que parece. Parcelada? Uhum. E quantas vezes ele? Pode ser 24 vezes no cartão? 24 no cartão? Deixa eu ver quanto fica aqui, patrão. 24 dividido por... Calma aí. 625 mil ao dia. Ao dia? Ao dia. Ao dia? Não, calma aí. Acho que você tá errado. Tá errado. Calma aí, mano. Por mês não, cachorro. Você parcelou por semana? Não, mãe. É por dia, pô. Por dia. Por dia? Por dia não tem como. Aí não dá. Não tem como ter por dia. Mas é 24 vezes. 24 vezes quer dizer mais tempo. Então isso quer ter menos dinheiro por menos tempo. E quando tu vai dar a primeira parcela aí? Eu já posso dar uma entrada de um milhão. Ô licença, alguém tem comida, velho. E aí vai voltar pra 24 vezes que dá... É pra você, Vavá? Se for pra você, eu tenho. Tô brincando. Pior que eu não tô sem. Tá, aí cê... Cê daria a próxima. Ah, eu tô quase ficando cedo a fome. Minhazinho, compra ela pra ela. Faz a boa. Calma aí, pô. Aqui, ó. Quem tá aqui, ó. É 14. Ah, tem aí comida, chefão? A menina vai cair. A menina vai cair de fome. Tá, faz o mesmo. De 20 menos. É, o nobio tá precisando ir pra escola, né? Não vai pra escola quando acontece isso. Ô capivara, tu tá fazendo o que aí, capivara? Ó. Ah, não fala, irmão. Capivara é foda. Dá 500 mil por mês. Tá, fala aqui, ó. Vamos. Faz 24. Aqui, ó. 500 mil. Quer outro, hein? Só o chocolatinho mesmo. Só o chocolatinho mesmo. Ferreiro Roche esse aí, tá? Lamborghini? É muito, muito sique o chocolatinho, né? É isso, o Lamborghini. Gostoso. Ó, Lamborghini. É Ferreiro Roche, meu irmão. E qual foi o carrinho, o lobinho, o lobinho que ele escolheu? Não, não sei que era o vizinho. Ele falou que a gente ia fechar no Lamborghini. Qual aquele... Qual o último? Deixa ele acabar ali pra gente conversar. Varanda. O... Passa pra cá pra gente, ó. Esse aqui que o lobinho escolheu, ó. Ah, que fofo. Carrinho ele. Que fofo, né? O carrinho do lobinho. E dá pra ir todo mundo dentro. Dá pra ir todo mundo. Taca todo mundo aqui atrás, ó. Virar bagaceira. Deixa eu abrir a ponta aqui pra você ver. Ó, entrei pra você ver. No banco ali, atrás. Eita, meu Deus do céu. Ó, muito lindo, colorido. Muito lindo, né? Colorido, isso. Você viu? Olha as rodas. E aquele... Ainda bem, agora ele não vai andar com aquele outro carrinho feio que eu tava. Não vai andar com aquele carrinho feio. É, Vavá. Sabe dirigir, Vavá? Eu tentei andar uma vez quando o Davi impressou o carrinho dele a eu. Ah, você com o carrinho do Davi. Mas foi a única vez. Mustang, Davi. Ah, bora, princesa. Vocês vão lá pra escolinha? É, vou agora à escola, viu? Ô, cabeça de jaca, não vai não? Deixa eu ver. Tá. Tá, tchau. Ô, cabecinha de jaca, tu não vai também não? Bora, rinhãozinho. Ô, MP tá chamando, cara. Tá, não, já vai. Calma aí. Ei, lobinho, tu não vai não, lobinho? Eu tenho que tomar uma negociação aqui, véi. Nós tá na negociação de milhões, entendeu? Ah, mas nós espera, pô. Vocês esperam? Vai dar boa. Lobinho vai dar esse valor hoje, lobinho? Eu acho que vai demorar um pouquinho, véi. Vai demorar que eu tenho que tomar o carro do concessionário. Lobinho falou que... Ih, não, pior que é rápido. Lobinho quer ir pra escola hoje, né, lobinho? Tô muito afim de ir. Tá muito afim. É, então, eu resolvo pra você, lobinho. Tá tranquilo. Mano, eu vou me resolver pra tá tranquilo. Bora. Pô, pode ir pra escola. Ah, vamos, cabecinha de jaca. Vai lá, lobinho. Não, vamos ver, vamos resolver aqui, véi. A escola é o segundo plano. A escola, ixi, ó, aqui, ó, da escola aqui, ó. Eu tô de férias, ó. Falou que a escola é o segundo plano. Já tá de férias, ó. Mas como é, irmão? Como é, irmão? Véi, eu estudei até semana passada, passei de ano. Tu não foi uma aula, caber de balão. Daí eu vim de férias aqui, na moral, você já quer me pôr na escola de novo. Eu acho assim uma puta de uma foto de sacanagem comigo, véi. Então, deixa eu te falar aqui. Ele tá falando que é a Lamborghini, é isso? Acho que é a Lamborghini, né, o huracan que ele tá querendo aí. Se ele cabe dentro desse carro, será que ele consegue caber dentro? Eu acho que vai ter problema com a polícia, viu? Será? É, eu já não sei, lobinho. É um adolescente dirigindo um carro grande. Tu tem quantos anos, lobinho? Uns 25? Ele falou que ele é anão. 25, véi, como você sabe? Ele é anão, ele é anão. Mas aí, se você pensar, a gente coloca um fumezinho. Fumezinho, ó aí, fica tranquilo. É, de crírio. Ele usa aqueles banquinhos de cinema, tá ligado? Rapaz, tu vai pegar esse carro, tu vai arrumar a treta pra tu, viu? A polícia vai te pegar, viu? Ah, eu já não me responsabilizo. Se a polícia pegar, vai pagar 500 mil, porque vai ficar detido. Já não vai ter dinheiro pra te pagar aí, patrão, entendeu? Não, pode deixar. Capri, se eu me resolvo, se eu fizer alguma coisa. Olha lá. Ele não é brabo, viu? Que isso? Ele é envolvido, ele é anão, né? Nasci em que ano, lobinho? Vamos lá, palma aí. Eu nasci em 1983. Oxi. Será 25? É, não era 25? Sim. É só fazer a conta. Ixi. Pra mim, deu 39, hein? Oxi, então é um pouquinho depois, então. É um pouquinho depois, né? Tá sabendo. Olha, lobinho, tu já tem que aprender a mentir, já, cara. Porque se a polícia perguntar e tu mandar mancada aí na fala aí, você vai rodar, hein? Tá, vamos lá. Entre 1995 a 2000, por aí. Tá, o... Eu vou ter que colocar um, tipo, na hora que eu for fazer a papelada aqui, eu vou ter que colocar um responsável por esse veículo aí, entendeu? Aí eu coloco quem? Coloco você? Pode ser, né, lobinho? Pode ser, pode ser. Pode ser. Tá. Tá, então vai ser uma... É a Lambo, Huracan? É isso. Tá. Qual o seu documento, lobinho? Número? 5536. Não, eu vou receber o que eu vou pegar, pelo menos uma parte da moeda, né, tron? Negocinho em quanto aí, patrão? 15 milhões? Oi, oi. Eu acho que a entrada do veículo aí tinha que ser de no mínimo um milhão e meio, viu, patrão? O que que você acha? É, ele falou que as prestações não seriam, né, mas aí a entrada... É, um milhãozinho de entrada é de 6, mano. Um milhãozinho. Um milhãozinho de entrada, eu acho. É, 10%. Não, 10%, né? 10% de 15 milhões. Uhum. É, é boa. E aí, o que que tu acha? Eu também acho. Também acho que é nesse esquema aí. Vamos fechar assim então, lobinho? Vamos fechar. Então já joga aí. E tu vai conseguir, lobinho, pagar essa quantia aí? Logo menos? Poxa, mas é claro, é claro. Ah, eu quero ver então aí, lobinho. Joga então aí se humilhar e meio pra gente ir, lobinho. Não, mas aí, cadê o carro? Ah, aqui a escola é. É mesmo, pô. Cadê? Tem criança aí. Tem criança aqui, paixão. Deixa eu ver. Tá aqui do outro lado aqui, ó. Cadê, pô? Oi, minha princesa. Oi, tio. Oi, aqui princesinha, meu Deus. Oi, tio. Tudo bem? Com você? É que o carro da escola já saiu, né? Aí eu não sei pra onde eles foram, não. Vixe, que beal. Que bom, não vou pra escola, mamãe. Não. Tem que ir pra escola, minha princesa. Não, tem que ir pra escola. Aqui depois ali é reprovado, ali. Aqui ali é os alunos. É, os alunos. Ah, tio, é. Qual é o seu nome, tio? Meu nome? Pedrinho do Enguiça. É. Tietinho Pedrinho? É. Tietinho Pedrinho me dá dinheiro. Ixi, sai fora. Eu que tô pedindo, pensa. Tô com sete mil na conta. Só pra eu comprar uma comida. Putz, pior que... Quanto é que é uma paçoca aí, tu sabe? É um real? Cinquanto centavo, né? É, um real. Pode ser. Qualquer valor, pode ser. Tá bom. Trinta, tio. Trinta? Uhum. Que isso? Eu da minha adiante da dica. Eu não tenho idade pra ter pixs ainda não, pois manda pra madrinha. Ah, pra madrinha, pode crer. Pode crer. Ah, não, demorou então. Tá, Tega. Chegou aí? Obrigada, tio. Pra dois passos, papinha. Valeu, dona. Criança, quer dizer. Obrigada. Tamo junto, hein. Obrigada. Tchau. Mas aí, que hora que você na escala da criança aí? Mano, ó, se liga. Se tiver um avião ainda ali no meio da pista, eles estão pra lá. Ah, tô ligado. Pode crer. Não, visão, visão. Não, não. Deixa eu sair da frente, pelo amor de Deus. Não, não. Dá ré, dá ré nele. Vai lá. Esse carro aí tá muito envenenado pra você. Ó, o Ratinho falou que ele ia pagar 13 milhões. Esse Ratinho é doido, hein. Ratinho é doido, hein. Tá, então não vai deixando. Esse carro ainda não. Olha, olha isso. Como que vai? Esse carro ainda não. Esse carro ainda não é doido, viu. Esse não não é doido. Abraçado, filho, com nitro. Olha isso. E aí, Lobete, uma motona dessa aqui pra tu, hein. Quando você chegou aqui na cidade, a gente chegou... Véi, essa aí eu já tive uma, mano. Caraca, esse cara é todo resmogão, hein. Não, velho, tipo, eu já tive essa e eu tive aquela outra ali. Eu tenho um carro desse. A gente, a gente vai de barra? Mano, você vem com o carro... Tem que ver se vai ter o negócio dos famílios, velho. Tipo assim, você falou, velho, vou te passar um carro que ninguém tem e tal. Aí a gente vem aqui, mano. Olha o que você me oferece, velho. Pô, cara, você acha que você queria, sei lá, cara, algo diferente? Eu trouxe o melhor carro que eu pude. Então, algo diferente. Cadê a Lambo, velho? Não, esse aqui tá sacanagem pra minha cara. Esse aqui foi... Esse, mano. Esse aqui foi igual cuspir e dar um tapa na cara depois, mano. Que isso, mano. Eu trouxe o melhor carro. Puta só, eu vou achar outra criança mais legal que você que assiste esse carro, então. Valeu. Ó, que carrão de bandido. Que isso, mano. Ninguém tem um carro desse, Alceza. Que bandido? Que bandido que entra nisso, velho? Você ia ser exclusivo. Exclusivo, tá entendendo? Eu sou herdeiro de três morros. Se eu chegar com um carro desse aí, eles me matam vivo. Que isso? Tu é herdeiro de que morro, tu? Não é daqui, não. Ah, entendi. Entendi. E aí, o cara tá... O cara tá... Hein? O cara tá puto lá. Mas já vai, né? Deixa eu ligar pra ele, deixa eu ligar pra ele. Fala pra ele dar uma seguradona. Carrega meu celular aqui. E aí, patrão? O que que foi resolvido, patrão? Que eu tenho que ir ali num... Corre. Então, eu peguei o contato do... Do Lobinho e... Valeu, valeu, rapaziada. Valeu, valeu. Valeu. Assim que o carro estiver na garagem dele, eu já vou dar ok pra ele. Ele já vai me fazer a transferência. Tá, pode crer, então. Demorou. Aí, patrão, minha comissão aí, né? Pelo, né? Que que você acha? Comissão? Comissãozinha, pô. Eu trouxe o cliente aí. Que isso? Ó, tu tá vendendo tuas mercadorias. Tu me deu uma extra gratis. Entendeu? A gente tem que fortalecer esses laços aí, viu? Vem cá, Chico. Ah, tem, tem. Tem que fortalecer os seus laços, né? Ah, fala mal. Desenrola aquele ali também, que eu te ajudo. Ó, tu me ajuda, eu te ajudo. O que você quer. O único que eu consigo andar é o Mustang. O Mustang? Então não tem o carro, não? É o único que eu cabo dentro. Tá, demorou, demorou. Demorou. Ô, mas vem cá, ô... Ô, patrão. É... O Mustang pro meu sobrinho aqui, né, pô? Então, cara, mas tu viu como é que tá esse carro? Tá com um turbo, parece um futebol. Mas tem já a gente que tem na cidade dele. Então, mas aí, nós vai tirar esse nitro aí. Nós vai tirar esse nitro aqui, porque... Pô, não dá por criança, não dá por criança, né, não, Ratinho? Mas tem duas crianças que usam ele. Tem duas crianças que tem. Não, mas o nitro nós vai tirar, porque é muito perigoso pra criança. Tá complicado. Aí, esse aí tu vai me dar de presente aí pro meu sobrinho, né? Mas é assim, é. Calma aí, Deca. Fiquei três melhores com ele, cara. Calma aí. Deixa caro, viu? Não, não, não. Pô, Patino, pelos serviços aí que nós tem aí, entendeu? Aí depois... Mas, ô, Patino, a gente já trouxe um cliente aí, pô. É, Patino, aí você me dá só uma comissão do dinheiro do... Não, então vamos negociar aqui. A gente é negociador. Então, nem eu e nem você, ó. Eu te dou esse daqui de cortesia. Mas também tu morre na comissão desse. É justo, é justo, é justo, é justo. É justo. É justo, é justo. É justo, é justo. É justo. Entendeu? Tá fazendo as contas aí. Tô fazendo as contas aqui pra mim ver se eu vou... Opa, deixa eu conversar com você de cabelo vermelho rapidinho, né? Vamos, vamos, deixa eu conversar com o sócio aqui, Patino. Pera aí. Aí, você sabe que o Lobino vai pagar isso aí não, né? Eu sou, eu sou. Ó, Ratinho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, ó, vamos fechar em 3 milha, 3 milha, certo? Mas daí a gente vai passar em quantos anos, então? 3 parcelas de 1 milhão, fechou? Sem juros, sem juros. 3 parcelas de 500. Não, ó, tu vai pagar 1 milhão em 500, que eu sei que tu tem. Ó, 1... Não, ó, eu já vou adiantar, eu já vou adiantar 1 milhão em 500. Sabe que tu tá comprando 5 apartamentos, mas um carro, porra? Mas tá difícil, eu tô tentando. Irmão? É hora da festa? Ó, pega, eu já adianto 50% e a gente... Faz mais 6 parcelas. 6 não, ó. 3, 3 de 500. 3, 3, 3, 3. É certeza que eu consigo melhorar mesmo agora. Tá. Você vê quando tiver na garagem. Aham. Só que aí, assim que eu dizia, ó, o dinheiro, eu posso pagar tudo antes também. Tá, fechou então. Então nós faz 3 de 500, fechou? O que que tu acha? Não pode ser 6 de 250. 6 de 250? Pô, ratinho, aí você me quebra, hein, ratinho. 6 de 250? Todo dia você paga então, fechou? Já. Por 6 dias. Safe? Tá, fechou, fechou, fechou. Deixa eu falar ali com o superior ali. O superior é o seguinte, vou dar o presente ali pro meu sobrinho ali, entendeu? Aí nós morre então, com esse menorzinho, pegar a comissão dele, não, demorou. Então tá desenrolado. Tá, fechou então. Aí você lança lá na garagezinha do bicho aí, hein. Tá, deixa eu só pegar o... A documentação dele. Fala aí o seu número do seu registro aí. Nossa, aí tô todo torto. Todo torto na câmera, tio. 1,75. Deixa eu baixar um pouco o dia, cara, que tá... Tá. Esse era qual que você falou, o modelo dele? O modelo tá horrível. FMSS. FMSS? Uhum. FMSS. O bicho sabe até o nome do modelo, viu? Outro dia vocês pegaram... Eu tava ficando doente por causa desse carro aí, doutor. Tava atrás de maior tempo. Meu Deus, 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 meu Deus. Entendi, entendi. Ih, atendi, hein. Por favor, preciso de você. Ajuda o gente. 2R. Ele falou pra deixar pra outro dia 2R. Vamos ter que agilizar 2R. Bora, 2R. Bora, 2R. Ele não tá me atendendo. Ele não tá me atendendo. Vamos pegar o bagulho com o ratinho. Ele não tá me atendendo. O bagulho com o ratinho. O bagulho com o ratinho. O bagulho com o ratinho. O ratinho, ele tá me pedindo louco. Ratinho. Bora, bora, bora. Vamos abrir, cara. Vamos, bora, bora. Visão, visão MT. Onde é que você tá? Manda lock. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, 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 tô Legenda Adriana Zanotto